Sei que sofres meu irmão Buscando a cura Pois o mal que te oprime é demais Em teu rosto vejo angústia estampada A doença já roubou a tua paz Talvez o médico disse não Pro teu problema E decretou que desse irmão Tu morrerá Deixe o doutor Jesus agir em tua vida Somente creia Que o milagre tu verás Receba a cura Receba a bênção O Deus que faz milagre ainda é o meu Ele não mudou Receba a cura Receba a bênção Seja curando agora Chegou tua hora Assim diz o Senhor Talvez a tua enfermidade não é física Que sabe o teu coração Que perigua está Tua alma chora E o teu espírito gemer Pois o pecado o homem não pode curar Só existe um médico especialista Só existe um médico especialista nesta doença Doutor Jesus Doutor Jesus tem um médico especialista Doutor Jesus tem um remédio pra você Ele não mudou Receba a cura Receba a cura Receba o milagre Seja curando agora Chegou tua hora Assim diz o Senhor Receba a cura Meu irmão Receba a bênção O Deus que faz milagre ainda é o meu Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Receba a cura Receba a bênção Seja curando agora Chegou tua hora Assim diz o Senhor Seja curando agora Chegou tua hora Assim diz o Senhor O Senhor Meu irmão O Senhor Eu te amo Tudo bem Eu te amo Obrigado.